Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o meu fichário de 2022 e as minhas anotações do terceirão. O fichário que eu usei foi esse da More. O único defeito dele é que por ele ser de papelão, com o tempo ele vai desgastando, como todo fichário com esse material. Confesso que eu não fui a pessoa mais cuidadosa do mundo, porque eu levei muita chuva com ele. Então uma boa parcela dessa culpa fui eu, eu só acelerei o processo de desgastar ele. Mas de qualquer forma, ele conseguiu durar o ano inteiro e ele cabe muita folha, muita folha mesmo. Esse meu é na versão que tem a capacidade de 350 folhas, mas tem um que acho que são 150, não sei. Vou deixar aqui o site na descrição e tem um cupom de desconto por lá, o cupom é ELO e todos os links vão estar aqui abaixo. Sem mais enrolações, vamos começar com o tour. Aqui no começo eu deixava esses post-its e essa pastinha que eu colocava algumas fichas. Tem esse calendário mensal, que também é lá da loja More, assim como essas divisórias que eu usei ao longo do ano inteiro e nenhuma desgastou. A gramatura é bem alta e eu escolhi o pacote na cor azul, mas também tem rosa e colorido. Bora começar com a matéria de biologia. O primeiro conteúdo estudado foi taxonomia e cladística. Todas essas anotações foram feitas em sala, uma ou outra que eu fiz em casa enquanto eu estudava através da plataforma online. Então elas não são resumos, são apenas anotações de aula. Os refis de folha que eu uso são de gramatura alta, então eu não me preocupava em escrever com caneta em gel, nem passar marca-texto. Eu também vou deixar o link dessas folhas aqui na descrição. Essa parte de origem da vida, água, eu também uso muito essas fichinhas. Elas são muito boas para pequenas anotações ou mapas mentais. Inclusive eu fiz essas durante um estudo de vlog do ano passado, tá? Por aqui no canal. Tem essa anotação de bactérias. E eu juro que tem umas anotações que me impressionam ter feito durante a aula, mas esse era um dos segredos para eu me manter concentrada a aula inteira. Claro que não era todas as aulas que eu conseguia ficar 100% focada, mas fazer a anotação durante a explicação do professor prendia a minha atenção porque eu sou muito visual, sabe? Então depois que eu olhava as anotações, eu meio que relembrava a aula. Meu professor de biologia era bem organizado, então isso facilitava. Tem essa parte que era uma revisão de uma olimpíada que ele estava corrigindo. Ao mesmo tempo que ele era organizado, ele também falava muito rápido, então tinha umas anotações assim que vocês vão ver, que estão bem bagunçadas. Essas não, essas estão bonitinhas, essas ainda foram no começo do ano, mas chega uma hora do terceirão que você está tão cansado que você só anota de qualquer jeito, ou às vezes nem anota. Então nessa parte aí que vocês estão vendo agora, bagunça. Mas o importante era eu tentar anotar de qualquer jeito, porque como eu disse, esse é um jeito que eu consigo prestar atenção na aula. Depois das férias de julho, aí vocês podem ver que as anotações voltaram a ser organizadas. Essa é uma fichinha de relações ecológicas. Essa parte de folhetos embrionários. Isso aí foi uma revisão para a prova. Ao longo do ano inteiro, a gente revisou muitos conteúdos do ensino médio, do primeiro e segundo ano. Então essa parte de zoologia foi revisão, então não era tudo que a gente revisava. Eram só alguns tópicos mais importantes daquele conteúdo, porque de fato não dá tempo de rever tudo do ensino médio inteiro. Tem essa parte de zoologia. Eu gosto muito de usar post-it, vocês vão ver em várias anotações. E tem várias que ficam faltando alguns tópicos, tipo essa daí, cordados. Porque provavelmente eu faltei a aula seguinte, que era a continuação do conteúdo, ou eu não copiei por cansaço mesmo. Tem essa parte de botânica, que eu amo. Eu acho muito bonitinha como ficou. Vários desenhos. E eu nem acredito que eu fiz isso durante a aula, vivendo atualmente. Tem essa parte de fisiologia vegetal. Respiração celular. Essa parte já estava na revisão final, então não tinha muita coisa. Teve essa ficha de impactos ambientais. E uma revisão de genética molecular. E aí a gente acaba a biologia. Ainda tem minhas anotações do cursinho, que estão no caderno. Se vocês quiserem que eu mostre, vocês deixam aqui nos comentários. Que eu posso gravar um vídeo mostrando. Tem muitas anotações ainda. Agora, bora para a parte de física. Aqui tem algumas fórmulas. E a anotação de eletrostática. Processos de eletrização. Força elétrica. Campo elétrico. E eu opto por fazer cada tópico de uma cor para diferenciar. Porque todos estão dentro do mesmo conteúdo. Mas os tópicos eu faço de cores diferentes. Tem essa parte de condutores. Energia potencial elétrica. E sobre os exercícios, atividades. A maioria eu fazia na apostila. Ou então em lista. Mas tem vários exercícios que eu colocava no fichário mesmo. Geralmente quando era um conteúdo que eu estava com muita dificuldade. E precisava anotar várias resoluções de questão. Ou quando o professor passava alguma questão em sala. E aí a gente tinha que fazer no caderno. Eu acabava fazendo no fichário mesmo. Para não ser mais um caderno que eu precisasse levar para o colégio. Para o cursinho. Mas se ficar bagunçado para você. Você pode fazer os exercícios em um caderno a parte. Isso aí já era de eletrodinâmica. Associação de resistores. Esses exercícios. E aí eu costumava anotar passo a passo. Porque as questões às vezes são muito parecidas. Então quando você pega a lógica. Você consegue resolver quase todas. Nessa parte começa o eletromagnetismo. Então tem campo magnético. Força magnética. Indução magnética. Transformadores. A física do terceiro ano. Ela é bem cansativa. Pelo menos eu achei cansativa. E tem muita fórmula. Muita fórmula mesmo. Então era exercício com força que eu tinha que fazer. Fora que eu ainda tinha que conciliar com as revisões para o Enem. As revisões de conteúdos passados. Nessa parte já era a revisão final de física. Cada aula era destinada a um conteúdo. E na maior parte do tempo a gente ficava resolvendo questões de Enems anteriores. Tem essa anotação de calorimetria. Hidrostática. Meu professor revisava o conteúdo. E depois passava essas questões do Enem. Tem a parte de ondulatória. Fenômenos ondulatórios. Ondas estacionárias. Tubos sonoros. Questões de ondulatória. A parte de acústica. Correção de lista de exercício. Que a gente fazia muita lista no último mês. Trabalho, potência e energia. E termodinâmica. Que foi o último conteúdo revisado antes da prova. Bora agora para a química. Eu confesso que eu amei a química do terceiro ano. Porque a gente passou mais ou menos uns oito meses. Só em química orgânica. E meu professor era um amor de pessoa. E ele explicava muito bem. E aí não tinha como não gostar do conteúdo. Essa parte ficou bem colorida. Porque eram muitos detalhes. E aí eu revisava várias vezes. E riscava cada vez mais. Essa parte de hidrocarbonetos. Quando tinha alguma atividade curtinha. Eu costumava fazer nessas fichas. Essa parte de radicais livres. Nomenclatura. Que é a parte mais chatinha desse conteúdo. De orgânica. Funções oxigenadas. E aí cada função. Eu fazia com uma mini brush. E aí ficava bem organizado. Funções nitrogenadas. Essa anotação de propriedades orgânicas. Isomeria. Que é uma parte de química. Que eu também não gostei muito. Mas já a radioatividade. Foi um dos meus conteúdos favoritos. Eu achei bem interessante. E vocês podem perceber. Que ao longo das anotações. Tem muitas observações. Lápis grafite. E geralmente era quando o professor. Primeiro anotava no quadro. E explicava depois. E aí eu anotava as observações dele. Com as minhas palavras. Mais algumas atividades que a gente fez. Essas eram questões de cálculos químicos. A parte de reações orgânicas. Revisão para a prova. A parte de polímeros. Agora já inicia a parte das revisões finais de química. A gente começou por termoquímica. O professor dava uma revisada na parte teórica. E depois passava essas listas de exercício. Eletroquímica. Que é a parte de pilhas. Eletrólise. PH, POH. E hidrólise salina. Começando a matéria de história. A gente tem o primeiro conteúdo. Que foi o final da monarquia no Brasil. E o início da república. República oligárquica. Revoltas que aconteceram nesse período. Imperialismo europeu. Revolução russa. Crise de 29. Era Vargas. E os conteúdos de história do terceiro ano. Foram os que eu mais gostei de estudar. Porque querendo ou não. São bem atuais. Populismo no Brasil. Ditaduras militares. Nova ordem mundial. Nova república. E algumas revisões finais. Na matéria de geografia. Eu não tenho muitas anotações. Eu tenho mais no caderno. Mas tem essas de capitalismo. Teorias capitalistas. Como keynesianismo. Liberalismo. Neoliberalismo. Aí depois tem a parte de socialismo. A história de como surgiu. A partir do socialismo soviético. Tem uma anotação de ONU. Guerra fria. E esse fichamento. Que o professor pediu pra gente fazer. Tem essa parte de primavera árabe. Minha amiga riscou a minha folha. Obrigada Laís. Curdus. Meio ambiente. Essa ficha de Mercosul e de África. E por último tem uma anotação de cartografia. Na parte de matemática. Na parte de matemática. Não tem quase nada de anotação. Tem essa parte de estatística. Subconjuntos. Números complexos. Que é tipo um conteúdo do terceiro ano. Muito viajoso. Essa parte de médias. E algumas questões e exercícios. Geralmente de quando eu esqueci o livro em casa. A parte de triângulos. Pontos notáveis. E probabilidade. A parte teórica. Eu tenho mais anotado no caderno do cursinho. Eu adoro essa parte de literatura. No primeiro dia de aula. A professora falou os conteúdos que a gente ia estudar. E revisar. Deu essa linha do tempo. Das escolas literárias brasileiras. E começamos com vanguardas europeias. Eu até tentei usar aquele método Cornell. Nessa anotação. Tem esses dois mapas mentais. Um de pré-modernismo. E outro das vanguardas. A parte de modernismo. Realismo. Que a gente revisou na parte da tarde. Que a gente tem a aula da tarde. Para revisar alguns conteúdos. Parnasianismo. Simbolismo. E aí modernismo mais aprofundado. A primeira, segunda e terceira fase. Inclusive a última. Eu acabei fazendo digital. Foi uma atividade que a professora tinha passado. Por isso que tem esses carimbos dela. Beijo, Alessa. Nessa matéria. Eu dividi entre português e redação. Porque acabava que não tinha muita coisa para copiar. Era mais alguns repertórios. E os temas relevantes. Algumas coisas sobre as competências da redação do Enem. Algumas anotações de português que o professor pedia. Agora tem a parte de artes. Meu professor copiava bastante. E era bem organizado. Então também facilitava. Tem essa parte do modernismo. Concretismo e neoconcretismo. A partir de uma visão mais artística do que literária. Tem a parte de arte contemporânea. Performance. A penúltima matéria é Sociologia. A gente começou vendo o Estado Moderno. Os pensadores do Estado Moderno. Thomas Hobbes. John Locke. E Rousseau. E é uma parte muito legal. A aula dessa professora era bem produtiva. E aí tem essas fichas de Durkheim. Max Weber. Marx. Foucault. Democracia. Movimentos sociais. Alguns movimentos realizados pela juventude. E a parte de Sociologia Brasileira. Que também é muito legal. E pra finalizar. Tem a matéria de Filosofia. Que não tem quase nada. Tem a parte de Existencialismo. Nietzsche e Hannah Arendt. Esse foi o tour. Pelo meu fichário. Pelas minhas anotações do terceiro ano. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre organização. Vocês podem deixar aqui nos comentários. O link do fichário. Das folhas. E das divisórias. Eu vou deixar aqui na descrição. E o nosso cupom de desconto. E é isso. Obrigada por assistir até aqui. E até a próxima.